Olá pessoal, Salas Armeiro Mais um dia de labuta Uma sexta-feira, início de final de semana Mesmo tempo Agradecendo a Deus Oh meu Deus, muito obrigado Pai Mais um dia de labuta Com honestidade e com respeito Olha o Gabrielzinho aí na porta Gabriel, vem cá Gabriel Gabrielzinho chegando aqui Gabriel, já está dormindo Gabriel, você ainda está piscando Dá bom dia aí o pessoal Bom dia pessoal Manda aí um beijo no coração de todos Beijo pessoal do coração de todos Deus abençoe todo mundo Que assiste o canal do pessoal Beleza, o maior canal é nosso senhor O canal é deles, nós só somos os apresentadores Sim senhor O canal é do público Sim senhor Então pessoal, agradecer a todos vocês A oportunidade que tem me dado Participando do canal O canal é de vocês Eu sou apenas o apresentador A pessoa que de uma forma Satisfeita e feliz Faz os vídeos para que vocês possam na realidade Ter o conhecimento Fico triste em certas horas Por a falta de entendimento Já deixo o meu número lá Para aquelas pessoas que precisam verdadeiramente Possam ter Na realidade O contato direto comigo Nem toda hora eu posso estar com o telefone na mão Que me atrapalha Porém Pela madrugada Ou meio dia Ou à tarde Tardinha De cinco horas Até umas horas lá Se eu não tiver compromisso Eles vão olhar Dando as mensagens Mesmo assim Todo dia Eu tenho por obrigação Cem pessoas Inclusive Eu hoje Mas a Brenna Eu não sabia A Brenna foi quem me ensinou Porque a Brenna na realidade É muito capacitada É uma pessoa que na realidade Eu agradeço muito a Deus Essa oportunidade De ela estar comigo aqui Me mostrou aqui uma situação Que eu fiquei muito feliz Primeiro Olha aqui A quantidade de mensagens Né? WhatsApp Seis mil trezentos e quarenta Mensagens Né? Dá para ver Dá, Brenna? Então pronto Quer dizer Eu achava que era só Era só Essa quantidade aqui Eu achava que era só Mil cento E noventa Mil novecentos e trinta Aliás Mil novecentos e trinta e nove Eu achava que era só isso Mas é não Eu sei que todo dia Eu respondo um bocadinho E agora Como o Kaique está com mais Uma semana que não aparece aqui Porque está resolvendo Os problemas dele E aí Eu fiquei nessa situação Mesmo assim Eu já mostrei aqui O O O Quando eu vou mostrar isso aqui Esse aqui foi o guerreiro Que falou comigo ontem à noite Né? Inclusive Todo dia A gente passa a informação A informação dele aqui Foi em relação a essa pistola O senhor sabe Esse pet-sep aqui Olha só Eu vou tentar passar o dedo aqui Para o senhor ver Olha aqui Aqui Ele está bem junto E olha o espaço Que dá aqui Está vendo? Ó Se eu tentar apertar Porque eu estou gravando aqui E uma mão só é O senhor sabe Como é que é isso Se eu tentar voltar Ele até volta Mas não fica alinhado Fica mais para cá Olha aí Fica desse jeito Se eu Voltar ao ferrojo E fizer tudo de novo Acontece a mesma coisa Ele fica sempre Para o mesmo lado Do torto E se há algum problema O senhor sabe Bem pessoal Todo santo dia Eu respondo O pessoal É Graças a Deus Deus é muito maravilhoso E assim ó Aí eu respondi A ele aqui Né Respondi Pedi a ele Que tivesse um pouco De paciência Porque eu estava Na hora do trabalho Aqui Fiz aqui a resposta Mostrei aqui Isso aqui foi a minha resposta Certo? E ele perguntou Do lubrificante O olho do lubrificante Que eu uso É esse aqui É o 5W30 Ele é 100% sintético Tanto é bom Para lubrificar Como para conservar Como para tirar ferrugem E aí no final das contas Ele mandou uma foto Estou aqui Mostrando aí O guerreiro Tá certo? É Agradecendo E aí aproveitei a oportunidade A Brena foi me mostrar Aqui a situação Então nós temos 6.340 Mensagem Aí algumas pessoas Infelizmente Em certos momentos Dizem que eu não atendo Porque eu não quero Meu amigo Eu começo 3 horas da manhã A mulher tá pra poder Dar um apis em mim Ou ir embora Por conta do telefone 7 horas Eu tô terminando De tomar café Porque eu começo De tomar café Há em 6 e meia E aí fica olhando o telefone E a mulher tá reclamando De clica esse telefone E vai trabalhar Quando tá perto de 11 e meia Pra 12 horas Eu começo a olhar o telefone E aí começam os problemas De novo Vai almoçar Ou vai olhar o telefone Quando dá 5 horas Que eu paro Pra poder veredar alguma coisa E aí Desapeleja Então eu tenho o prazer No ano O 210 mil Nós estamos com 209 400 e alguma coisa Todo dia pra mim É um prazer E um momento de alegria Quando eu faço os vídeos Porém cada vídeo Eu perdo uma média Praticamente de 30 Ou 40 minutos Gente eu faço 2, 3 vídeos De carreado Porque não dá tempo Eu tá fazendo vídeo Porque eu tenho que atender o pessoal Eu tenho que na realidade Fazer uma peça E aí o tempo não volta Então eu faço Geralmente esses vídeos Tudo de uma vez só É praticamente 1 hora e meia 2 horas Né Brenda Que a gente gasta né É sim senhor E é um prazer Fazer esse vídeo pra vocês Porém Não sou hipócrita Não sou mentiroso Não gosto de arrudeio Detesto pessoas fingidas Que usam o momento Pra poder crescer São pessoas que são Oportunistas Que tiram daquele momento A felicidade de uns Pra poder ser grande E em cima disso Em cima dessa minha Maneira de falar Vou dizer pra vocês o seguinte O camarada me mandou uma mensagem Inclusive a Brenda Chegou a ver Dizendo que O canal tava travando E que o canal Estava na realidade Tendo problema Porque eu gritava O nome do presidente Poxa cara Isso não tem lógica O nosso presidente É o homem mais sério Mais responsável Mais direito Que eu conheci Dentro da política brasileira É uma pessoa Que eu Me curvo E eu sou um cara chato Baixa cabeça pra todo mundo não Se tiver de morrer Morre Mas eu não quero morrer Por coisa errada Morro por coisa certa Então o presidente É um homem sério O presidente É um homem do bem É um homem iluminado Por Deus Aí chega uma pessoa Que infelizmente Não tem noção da vida Está querendo aparecer E diz pra mim Que se eu deixar De chamar o nome do presidente O canal cresce E ainda vem dizer Que o canal Era privado Porque o presidente Tinha mandado Privar o canal Pra não Porque eu chamava O nome dele Meu amigo Eu quero dizer Que o senhor É um mentiroso O canal Infelizmente É perseguido É pelo próprio Youtube E eu Tantas vezes Eu faço a vídeo Que eu vou chamar O nome do presidente Eu vou chamar O nome de Deus Ou o nome de Cristo Porque são as três Maiores autoridades Que eu conheço É Deus É Cristo E é o presidente Aí o camarada Fica Rapaz Agora não chamo Mais o nome do presidente Chamo só o nome de Cristo Minha amiga Eu quero chamar É o nome do presidente Porque eu tenho orgulho Eu estive com ele E ele é um homem Honesto e sincero Agora Por que que eu beneficio A todos vocês Se na realidade Eu receber nada Eu beneficio Com conhecimento Quantas pessoas Já desengraxaram A sua arma Já levaram Para armeiros Já orientaram Armeiros Com o conhecimento Que recebe No canal Quantas vezes Eu cobrei Alguma coisa E tem muitos No canal Que dizem Olha Diga aí Não dá sua conta Que eu vou depositar Meu amigo Eu não preciso Eu preciso Que a coisa Seja feita Com dignidade E com respeito Agora Não vou deixar De chamar O nome do presidente Não vou deixar Não vou deixar De chamar O nome de Cristo Não vou deixar De falar Em Deus Porque Eu na realidade Acredito Que Deus É o salvador E o pai De nós todos E acredito Que o presidente É o homem Colocado na presidência Por Deus Não adianta Não adianta Ah Você na realidade Não cresce O canal Porque chama O nome do presidente Chama o nome do fulano Meu amigo Eu tenho caráter Meu pai Diz que ninguém Deve pegar Na munheca Do homem Não Agora Quantos São Dispassados São Na realidade Misquinhos Que não Tem o comportamento De honestidade Que hoje em dia Andam armados Porque o presidente Deu o direito E que ficam Dizendo que são Desarmamentistas Eu conheço Aqui no estado Do Ceará Rico Médio E pobre Que se diz Desarmamentista Mas tem um revólver Tem uma pistola Tem uma 12 Dentro de casa Ou andam com ela Escondida Porque não tem o porte Aí se diz Desarmamentista Ou tem seguranças Da área de segurança Como policiais militares Civil Agente penitenciário Ou guardas municipais Ou CAC Eu conheço o CAC Porque na realidade Dizem Dizem Que tem o direito De andar armado O CAC É para andar armado Da casa dele Para o clube Então meu amigo Nessa hora Fica o fingimento Fica o fingimento Ai eu sou Desarmamentista Ai Na realidade O pobre Não pode andar armado Ai o classe média Para andar armado Tem que na realidade Passar Um mês Dois meses Fazendo um curso Ai o cara Que é rico Ele já nasce Com toda a inteligência Do mundo Não existe isso Isso é uma farsa Então vamos ser honestos A violência está aí Não existe dentro do país Chamado Brasil Segurança De polícia militar Ou de polícia civil Que possa na realidade Dar segurança aos estados Não Está falido Vários homens e mulheres São infelizmente assassinados Por conta Da segurança Que não existe Mas o camarada Quer por bem dizer Que não Temos segurança Não existe segurança Dá uma volta No MR de madrugada Dá uma volta Nas delegacias Pela madrugada Dá uma volta Nos bairros Menos favorecidos Que só são reconhecidos Pelos políticos Na época das eleições Dá uma volta Dá uma volta Aqui nos bairros Pirambu Genibaú Jurema Parque São José E outros mais Dá uma volta Na madrugada Dá uma volta Eu nasci Em Fortaleza Eu sei da história De Fortaleza Então não adianta Ser fingido Ai não pode ter arma Se não fosse as armas A violência estava pior Hoje eu Como policial militar Posso ter Um 357 Posso ter Uma 45 Uma 9 Uma 40 Uma 12 Por conta do presidente Ter aberto a oportunidade Para que a gente pudesse Eu me lembro Do tempo que eu trabalhei No choque Batalhão de choque Que era um revolver 38 Com 5 condições Porque o estado Só dava 5 Não dava 6 E o armário ainda dizia Assim não Só é 5 E uma 12 De 2 Cano Com 4 cartuchos E você ia confrontar Uma vez um assalto A banco Ia fazer na realidade Uma blitz Uma saturação Com esse tipo de quantidade De situação Que a gente Com a coragem E com a benção De Deus Conseguia prender Bandidos com metralhadora Bandidos com pistola Muita pistola Novo inimigo Na época Que levavam Tudo com pistola Novo inimigo Por que que não Passa essas armas Aí diz Não sabe Depende do comandante Ou do governador Ou do secretário Porque se pedir A gente manda Porque quando precisar Para alguma coisa Está lá de volta Não tem necessidade De estar Aqui No depósito Simplesmente Se acabamos não Mas não acontecia Esse tipo de coisa Então meu amigo Os policiais militares Que trabalham Na rua São grandes heróis Os policiais militares Que trabalham Internamente São grandes heróis Os policiais civis Que trabalham Na delegacia Às vezes Com um pouquinho De munição São grandes heróis Os que trabalham Na investigação No serviço reservado De polícia militar E polícia civil São grandes heróis Porque não tem Recurso Aí chega um camarada E diz Rapaz não chama O nome do presidente Não Cara eu vou chamar Porque o presidente É uma luz Eu não estou preocupado Quantos não gostam dele não O meu benefício Com vocês É esse aqui Agora eu vou Simplesmente Me calar Com certos comentários Não vou cara Vou continuar chamando Meu Jesus Cristo O Senhor é uma luz Que ilumina a minha vida E a vida de todas As pessoas de bem Presidente O Senhor é uma luz Colocada por Deus Se não fosse Infelizmente O STF Se não fosse Na realidade Os políticos lá Contra o presidente A gente Estaríamos nessa situação Porque todo cidadão Teria direito Um porte Todo vigilante Teria um porte Se até os próprios Policiais Os políticos Quiseram na realidade Tirar o direito De quando sair do serviço Andar armado É porque abafa A situação Pessoal Pessoal Nós estamos Passando Pela época De crise Quem puder Comprar sua arma Legalmente Compre E tenha Na sua casa Quem puder Comprar Para secar Compre E tenha Para a sua Defesa E para a sua Para a sua Particularidade De lazer Agora não adianta Estar com essa mentira Vou encerrar Dizendo para vocês O seguinte Ó Aqui é uma Taurus Manofilar 945 Foi feito o polimento E aqui é a minha embego A minha embego Foi de montei ontem Que ó É isso que vocês querem O conhecimento No final do vídeo Se eu falo o nome de Cristo Se eu falo o nome do presidente É do meu coração É do meu coração Mas o que vocês precisam Dentro do Brasil Ou dentro do planeta É que eu passe o conhecimento Para que vocês possam saciar A vontade De consertar Ou a curiosidade Para saber Como funciona Você se imagina É 209 1400 E alguma coisa Aí aparece Um, dois Para falar alguma coisa Que às vezes Acha que está certo Vamos no chão Vou continuar chamando O nome do presidente Vou continuar chamando Ele é um homem sério E eu respeito ele Vou mandar um abraço aí Para o Bira Bira Grande abraço aí Do Pará Bira Então eu gosto Das coisas de direito Pessoal Cristo Na realidade Foi sacrificado Por nossos pecados Então Meu Jesus Cristo Muito obrigado E o presidente Está sendo sacrificado Porque quer a melhoria Do país Bolsa Amaro Oh Oh Tchau, tchau.